E o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, também falou sobre a medida provisória publicada no início desta semana que acelera os acordos de leniência entre o governo e as empresas envolvidas em corrupção. Para o advogado-geral, a medida vai resgatar a atividade econômica. Os acordos são necessários como instrumento de, primeiro, aperfeiçoamento do combate à corrupção, com um processo de mudança de compliance do par das empresas, de comportamento voltado para combater efetivamente a corrupção. No segundo momento, também um processo de resgate econômico para os prejudicados desse processo, no caso específico do Lava Jato, a Petrobras. E terceiro, uma forma de estabelecer uma mecânica que, atendido os dois primeiros requisitos, permita a continuidade das atividades econômicas, empregos e, em suma, que o processo econômico seja prejudicado.